Música Não me convidaram para essa festa de pobre que os homens armaram para me convencer. A pagar sem ver toda essa droga que já veio malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. Meu cartão de crédito é uma navalha. Música Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Música Não me convidaram para essa festa de pobre que os homens armaram para me convencer. A pagar sem ver toda essa droga que já veio malhada antes de eu nascer. Música Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram. Será que é o meu fim? Música Ver TV a cores. Na taba de um mundo programado para só dizer sim. Música Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Música Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Música Grande Pátria desimportante. Em nenhum instante eu vou se trair. Música Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Música Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Música Brasil, o teu negócio? 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 O teu negócio